O que é o político que não perceba a importância que o Facebook, que o Twitter, que todas as redes sociais hoje têm, é um político que está desatualizado e eu diria que é um político que está condenado ao fracasso. Mas, ó Miguel, traz também mais responsabilidades, porque o escrutínio vai ser maior, mais fácil e rápido, a contradição é tentada, portanto não temos isso. A política sem escrutínio e a política sem responsabilidade pode-se tornar perigosa e te leva a deslumbramentos. Temos vivido bem, Portugal tem passado bem por essa realidade dos últimos 5 anos. Temos hoje gente no poder, gente hoje com responsabilidades que acha que não é escrutinável, que acha que não tem que prestar contas, que acha que não tem que ser responsabilizado. Tchau! Obrigado.